O que diz conversando pelo caminho? Foi a pergunta feita pelo Cristo ressuscitado aos discípulos na estrada de Emmaus. A questão é renovada hoje para os leigos, colocando o seu contexto de hoje, de agora, de presente. Se foi oportunidade para Cristo relacionar sua vida com seu serviço à vontade de Deus, ainda é motivo de meditação para os tempos contemporâneos. As tensões econômicas e sociais, os conflitos entre países e povos, a migração rejeitada e a fome, são temas que se deve ir conversando no caminho, buscando em especial resposta na fé e no testemunho oferecido por Cristo. A resposta aos discípulos em Emmaus fez que o ressuscitado fosse reconhecido ao partir do pão. O mesmo gesto de partir o pão e a palavra, praticar o amor e o perdão, projetam a graça de viver e cada um se converta de suas maldades. Ano do Laicato Sal da terra e luz do mundo Rede Vida Alegria é estar com você Legenda Adriana Zanotto